Tá bom, que barulho bonito hein raparão Fala moçada do canal, como que vocês estão, beleza? Júnior Brasil aqui, gurizada é o seguinte Estou aqui com o troller, o segundo troller do canal que eu estou filmando É muito bonito, esse troller é diferenciado Começando pela cor, já vou mostrar pra vocês O carro tá envelopado, tá com pneuzão, tá com bodylift Black piano, grade pintado N coisas, eu vou mostrar pra vocês agora, sem mais demora Aí moçada, fala comigo Que coisa mais linda essa cor Ainda mais no sol, que aí parece que a cor fica mais viva ainda Olha isso, olha isso, se não passar em qualquer lugar que passar Chama atenção ou não chama atenção? No fibra de carbono Você tá louco Gurizada, começando então pela cor Olha que massa Um azul acetinadão, né? Aí ó, ele envelopou Olha gurizada, ó O pizinho ali tá só o ódio Gurizada, olha que massa esse envelopamento aqui Você tá louco Isso aqui é um azul acetinado? Ah, é um azul acetinado Pra mim é uma azul É que homem não manja bosta nenhuma de cor, né? Pra homem é azul, branco, amarelo Mas tem um monte Mas pra mim isso é um acetinado Cara, olha isso, meu Que massa Esse carrinho é um parquinho de diversão, né? Ah, né? Esse aí é um brinquedo de gente grande Isso é massa Gurizada, então vamos lá Vamos começar aqui pela frente Meio diferente Geralmente começa pelo pneu Vamos por aqui Na frente, gurizada Ele meteu aqui, ó A grade, ela parece um black piano Só que ela tem uns brilhos Vocês estão conseguindo ver? É, é um verniz Na verdade isso é uma pintura, né? É uma pintura preto brilhosa, né? É, preto brilhosa Com brilho Aí O verniz, olha daqui, ó Daqui dá pra ver, olha Dá pra ver bastante Tipo assim, fica brilhoso Olha Que massa E olha assim Você tá doido Muito bonito Forolzinho original aqui Que vai ser trocado Semana que vem Aí, semana que vem aí, gurizada Não vou Vai vir com Ele vai colocar Tipo um Edwiser, tá ligado? Vai vir Cara, vai ficar massa Ele tem umas listras assim Ah, tô ligado Fica parecendo a da Da Hilux Titano embaixo Com milha, né? Você já viu da Hilux Titano? Isso, exatamente Só que ele vai vir diferente O desenho dele é bem diferentão Aí, gurizada Eu não vou Vou ver se numa próxima Eu gravo ele já nessa configuração Aí, ó Reboque Doze toneladas Pensa só o que puxa Funcionando Funcionando tudo certinho Aí, ó Forol de milha auxiliar No LED Já no LED, ó Top Isso aqui Faz a diferença Pessoal que mexe com trilha Tudo Em cima, gurizada Aí, ó Ele fez toda essa pintura Tá vendo? Na entrada de ar Tudo ele fez No preto brilhoso Aí, gurizada Ficou muito bonito Cara, eu nunca tinha visto esse aí É Snorkel, ele fez no fibra de carbono Ficou muito massa Ficou massa É, deu uma mudança Porque Pra não pesar também Tudo no preto brilhoso, gurizada Ele foi mesclando Ó Que massa Se você parar pra ver Dentro Fez preto brilhoso Tudo preto brilhoso Aí, gurizada Os detalhes aqui Tipo assim, ó Tá pra porta Tudo preto brilhoso Preto brilhoso mesmo É É É, eu odeio cromo, cara Não gosto De jeito nenhum Gurizada, aí, ó Retrovisor preto brilhoso Aí, ó Talizinho dobradinho Isso aqui Maçanetinho no preto brilhoso Sufilme Sufilme no talo Aí, ó Que massa Que ele já fez no 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 fibra de carbono Ficou muito massa em volta Cara, ele é bem Bicho Ele manja Será que é ele mesmo? Que manda fazer as coisas Ou ali? Ele comprou assim E foi melhorando Algumas coisas, entendeu? Entendi Assim Se você pegar esse Se você pegar esse Olha, gurizada Daqui quatro meses Você vai ver Como que ele vai estar Ele não Ele não Aí, moçado Atrás ele tá usando 35 por 12,5 Atrás e na frente A mesma numeração Porém Atrás é o Gudrid Certo? MT É um pneu muito bonito E esse aqui é um pneu bom O Gudrid Eu já conheço E na frente Ele tá usando o Max Já um AT, né? AT, isso Você vê que é engraçado Esse Max Só Aí, gurizada Ele já é AT Ele é exatamente igual Ao desenho do BF, né? Cara, é idêntico ao BF Gente, olha isso aqui É isso aí Rodinha no Black Piano É um Black Piano Meio cinzento também Ou eu acho que é porque Eu acho que é porque Desgastou a cor, né? É, na verdade Ele era Eu acho que era Um preto brilhoso Igual o da grade Vem, Júnior Será? Ah, eu acho que era, cara Meio cinzento Então, gurizada O detalhe que é bom falar Isso aqui, ó Você tá vendo? Isso aqui é tudo pintura nova Isso aqui foi tudo ele que fez Tudinho, Júnior Pintura Isso aí é muito capricho, né, cara? Isso aqui foi tudinho ele que fez Olha aqui, ó É, eu fiz na minha Ranger Isso aí Isso é muito massa Tudinho ele que fez, tá ligado? Você tá doido, hein? Isso é muito capricho, gente Isso é capricho, cara Isso vale a pena Aí Aqui no caso, na frente Ele tá usando um lift de duas polegadas Duas e meia polegadas Aí, brisada Deixa duas e meia polegada E na gabine Aí, ó Sete centímetros de gabine Que é muito também, hein? Ficou bastante Ficou bem altinho, né? Ficou Ficou alto Você tá louco Olha o meio desse troller Esse troller faz bonito nas trilhas, hein, cara? Você tá doido Deve fazer mesmo Gente, tá alto mesmo Que é o equipe Pessoa subir Tá louco, dá Ó É isso que eu ia falar Fica do lado ali Olha aqui, ó O barco nem fio mesmo, né? Aqui Olha onde que tá, gente Pra cima do joelho do homem Você tá louco Atrás, sufilmão no talo Nos adesivinhos Você vê que aqui até A melhor pode É, fibra de carbono Fez bastante coisa Misturada com fibra Aí, gente Eu já vou falar do motor Não vou dar foco agora Que a gente já vai lá pra frente Stepzera Novo Tudo muito pintadinho Caprichoso Antenona Pra cima Escapamentão Liga ele aí Tá Galera Tá bom Que barulho bonito, hein, raparão Vê que ele pia? Pia Ele dá uma piadinha Gente, que massa Agora que eu reparei A plaquinha Mercosul Até combina meio Com o azulzinho do carro Que massa que fica Cara, ele é bem caprichoso mesmo As rodas Até do Step Pinta Barulho Gente O motor O motor desse troller Esse troller aqui Ele é 2001 O motor dele É o MWM Pode desligar Motor MWM Que é o mesmo motor Gente Das S10 Certo E é o mesmo motor Daquela Frontierzinha Meu pai teve uma Frontierzinha Dessa também Motor MWM É um motor muito resistente Pra água Então é um motor Que aguenta Ralo pra caralho Pra trilha mesmo Assim Pra trilha Aqui no nosso No nosso estado É o que aguenta Porque tipo assim É Pérsio e tal Isso aqui você pode jogar Na água nele De jeito que Entendeu Que ele entrar Ele vai sair De boa Não tem muita eletrônica Então ele é mais Mais tranquilão Ele é rusco Esse Esse motor aqui Ele é 39 de torque 39.6 de torque E 130 cavalos Aí você me fala 130 cavalos Nossa Mas é pouco Cavalo Só que esse carro É um carro muito leve Ele é muito leve Esse carro Então gente Eu andando com o Rafa Você sente a puxada Você pisa nele E olha que ele tá Com um pneu gigantesco Então assim Ele tem uma resposta boa É um carro leve Ficou muito massa A configuração Vamos pra dentro agora Guzado Ah Outra coisa Fora que eu já tava esquecendo É a barra de LED Olha que massa Barra Depois não liga ela Guzado Fala comigo Coisa mais linda Vou mostrar dentro Pra você Tem umas coisas muito massa Dentro E vamos que vamos Você viu O vídeo Do amigo meu Que foi subindo No trono Cara Arrachei o bico Amigo meu é foda Eu tô incrível Manda um abraço pra ele Guzado O motor tá com 166 mil quilômetros Motor diesel É muito pouco Esse é um bebê É um bebezinho mesmo Tá Vamos lá O volantinho O volantinho massa Regulagem de farol Regulagem do ar-condicionado Aqui Direção Os vidros Olha que bacana Os vidros deles Não é na porta Olha que massa É no meio Faz tempo que eu não vi A carro assim Mas você sabe que a troller É uma junção Se você ver Esse aí é o painel do gol Nossa é mesmo O painel do gol O volante do gol É né A troller com o tempo Nossa muito bom Com o tempo Ela foi evoluindo Eu não lembro Quando que a Ford Comprou a troller A partir disso É que era Então Mas tem uma configuração Do troller 3.0 Que daí já é a power stroke Pura também dentro Então sim Que é pura Aquela minha ranger Mas eles mesclavam A troller é uma junção De vários carros E aqui Pode ver que isso aqui É um gol A interna dele é um gol Massa mesmo Gente Aqui na porta Ele fez Ele falou pra mim Que ele fez aqui Tudo no couro Olha que massa Costura azul Uma costurinha azul Muito massa Um negócio muito louco Também desse carro Olha o banco Fala comigo Chama Vinagip Grisada Banco do Compass Muito massa Esse banco Esse bancão Ele encorpa a gente Tipo assim Ele abraça A gente O gordinho então O gordinho sentar aqui Porque ele se sente Se o cara largou da manhã Anda de trola Que ele vai se sentir abraçado Vai acabar a carência Na hora Grisada Grisada Aí o somzinho da partner Ele colocou Então subi Grisada Eu baixei o volume aqui Até cortei Porque esse tempo Eu fui viajar E eu me achando Eu não tenho moral do YouTube Viajando com a música Falei Nossa os inscritos Vai adorar Só deu gente comentando Ô bicho Que você é doido Até hoje o vídeo Tá retido Lá Você olha Tem uma observação O YouTube Fez uma observação lá Provavelmente Quando você tiver monetizando Ele não vai monetizar Não Não vai É A parte dele aqui Grisada Tração Olha que massa Easy Traction O que é o Easy Traction Você olhando aqui Aqui seria a tração original dele Certo Eu não gosto de tração de botãozinho Então Não vira Não vira Agora eu vou mostrar pra vocês O barato desse troller O diferencial dele Aqui Isso é o Easy Traction Aí Grisada Pegando o sol Vocês estão vendo Ele fez adaptação pra tração aqui Olha que massa Grisada 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 Olha aqui No caso Tá 4x2 Vocês estão vendo Olha aqui Ó Aqui não tá Tá no neutro Tá no neutro 4x2 Pode ir Pode ir Ele é meio Ele é meio Ele é meio Ele é meio duro mesmo Grisada É rústico 4x4 Tá vendo Tudo aqui No comando Ó Olha lá Neutro 4x4 Reduzida Tá vendo É tudo aqui Ó Por que Aí tem que voltar Tá vendo Tá voltando Agora 4x2 Por que desse sistema Pessoal É o seguinte O troller é muito bom Só que o defeito Desse troller aqui É exatamente Esse seletor de tração Aqui Isso aqui dá muito B.O. Então o pessoal Bolou esse Easy Traction Eles colocam justamente Isso aqui Pra tração ficar manual mesmo Nossa Easy Traction É Eu tava falando Easy Traction Mas é Qual é a mesma coisa É que tá um do lado do outro Texas Edition Texas Edition Nossa É quase igual Entendeu Então é isso cara O carro é top Eu falava assim Texas Edition Você falava? Texas Edition Sei lá Edition Aí depois eu vi um Das primeiras Hilux Que eu filmei O menino Ah Você não me lembra Texas Edition 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 É Então tá Então eu falo Grisado É filmando e aprendendo E agora já aprendeu o correto É muito bom É conhecimento Nunca é demais né Não Vamos começar Pra falar aqui Mas Grisado É isso aí O carro Ele é muito massa Mesmo É É um Igual O Rafa tá falando É um brinquedo Dos adultos mesmo Isso aqui Grisado Isso aqui Atrás Aí atrás Ele manteve o banco Original Esse aqui é o original Não É o banco do Compass Não O banco do Compass Porque esse carro Era conversível Você consegue tirar Essa Isso aqui você tira Ah é Não sei Isso aqui você tira Aí ó Luzinha no LED Grisado É isso aí Agora vamos dar um rolê Pra o vídeo não ficar muito comprido Valeu Deixe seu like Se você gostou desse vídeo Se não gostou também Deixe um like Só de brincadeira aí Grisado Comenta aí embaixo O que vocês estão achando Dê sugestão de novos vídeos Sugestão de quadro performance Dê sugestão Do que vocês querem Vocês querem que eu comece A mesclar um pouco Pra carro baixo também Fique só nos carros altos É Hoje ainda a gente vai filmar Um I Que gente vai filmar carro hoje Eu nem sei Tem tanto carro velho Agora nós vamos Vamos ver massa Vou filmar Nós vamos filmar Você já filmou um Ineira? Já pô Tem um vídeo no meu canal Estourado Aí ó Race 67 Chega um pau lá Grisado Grisado é isso aí Sem mais demora Deixe seu like Se inscreva no meu canal Me siga nas redes sociais Canal Júnior Brasil Tamo junto Até a próxima Fui